Oi pessoal, aqui é o professor Cristiano Galvão falando direto da Microsoft Store na 5ª Avenida em Manhattan. No ano passado, em setembro de 2018, eu gravei na Times Square um vídeo falando dos emojis. Como que você pode inserir um emoji no seu Excel usando a tecla Windows junto com a tecla ponto. Acontece que uma vez que você tem caracteres inseridos na planilha, você pode usar isso de maneiras muito criativas, e uma delas eu vou falar no vídeo de hoje. Através de uma simples fórmula condicional utilizando a função SE, você pode colocar como saída, em vez de palavras, dois emojis diferentes. Veja só. Um emoji feliz, um emoji triste, dependendo de um status qualquer. Você pode usar toda a gama de emojis disponíveis naquele menu do Windows Ponto. Muito simples, isso permite a você fazer uma série de painéis compactos, onde as suas colunas ocupam muito pouco espaço e apresentam uma informação muito concisa, enxuta. Espero que você tenha gostado dessa dica. Estou muito feliz hoje de estar participando de dois eventos em países diferentes. Um deles é online em Guiné-Bissau, Fórum Internacional de Excel de Guiné-Bissau. E hoje, aqui presencialmente, com um workshop que vai começar daqui a pouquinho na loja. Assina o canal e, se você gostou, mande o seu comentário, porque é muito importante a sua opinião para nós construirmos mais material para você. Até logo!